E aí Bora, bora, bora Vai, vem, vem, vem Fora a equipe do Kaep aí Deslocando pra um disturco Vamo lá Fica atravessando no meio da rua quando a gente tá passando É, eu tenho uma raiva, eu tô andando e eu posso te atravessar a rua Opa Ó tio já hein Cadê, 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 cadê o mala? Ali ó, ali ó Tá ali, tá ali, tá ali ó O rodinha não tem me tranca velho, cadê? Já era Tem mais, será? Não né? Não Não Tem um baleado, tem um civil baleado aqui Nossa velho Chama a ambulância aí, chama a ambulância aí Positivo Bom pessoal, vocês viram ali, é A 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 Também pelo indivíduo parece que foi a óbito, a gente não tem certeza ainda, mas o Mala já foi a óbito já. Então é isso aí, a gente vai retomar o patrulhamento e vamos nessa. Policial necessário de apoio, vamo lá, vamo lá. Bora, 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 bora. Tá porque aí tem H, Steve? Pô, Steve. Vai, 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 vai. Já marcou aí, Steve? Pô, Steve. Pô, Pô, informou aí quantos os Mala estão fazendo tiro? Negativo. Aqui, ó. Tiro, 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 tiro. Aqui, meu, aqui é o PM, tá ali, ó, tá ali, ó. Policial caiu, hein, policial caiu. Achei que tá bem. Tem tiro, tem tiro ainda. Ali, 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 ó. Você já não tá vindo. Caiu, caiu. Ó, ponto 40. Ó, outra ponto 40. Tudo certo aí, Steve? Tudo certo com ele. Bom, pessoal, vocês viram aí que A ocorrência, logramos êxito aí Conseguimos balear os dois indivíduos Que também vieram a óbito É... O policial ali passa bem, ó Ele vai aguardar a chegada aí da perícia Que já tá a caminho E é isso aí, espero que vocês tenham curtido o vídeo Valeu, falou, abraços Tem o canal do Formiga aí também Se inscrevam lá E é isso aí Valeu Tchau 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 Tchau